Oi! Eu sou a Lu! Tô aqui pra te ajudar a fazer a melhor compra. Vamos ver se este produto é ideal pra você? Olha só! Gente, entrar em um ambiente com ar-condicionado é muito confortável, né? Então vem com a Lu conhecer este modelo da Electrolux. Para começar, ele é ótimo para o meio ambiente, pois seu gás ecológico não agride a camada de ozônio. E vamos combinar que isso é muito bom para o nosso planeta. E olha só, ele é bom para a saúde também, pois vem com um filtro que retém quase 100% das bactérias do ar. Demais, né? Para completar, ele é uma ótima opção para economizar. Com a função Eco, o aparelho se adequa à variação da temperatura do corpo durante o sono. A noite fica muito mais agradável e seu bolso agradece! Adorei este ar-condicionado da Electrolux, gente! Aproveite e adquira a garantia estendida, que garante o conserto ou até mesmo a troca do seu produto caso ele apresente defeito após o período de garantia de fábrica. E aí, gostou? Espero ter ajudado! Então, boa compra!